Bom, vamos lá agora ao vivo conversar com a Day Oliveira que traz então as informações sobre essas duas viaturas do SAMU que infelizmente estão em manutenção e saem de circulação, né? Vai fazer uma falta danada aí essas viaturas, né Day? Oi, Rúdia. Vai sim, inclusive o alerta emitido por meio de nota é da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas de justamente isso, esse esclarecimento para que a população tenha um pouco de compreensão porque realmente essas duas ambulâncias de suporte básico que estão em manutenção nesta quinta-feira vai dificultar sim um pouquinho o atendimento do SAMU. Porém, as pessoas que precisarem podem continuar entrando em contato através do 192 e para aquelas situações que for preciso, o SAMU já comunicou o corpo de bombeiros, acionou eles para que possam ajudar. Então, quem precisar entra em contato normalmente com o SAMU. A Secretaria Municipal de Saúde disse que uma dessas ambulâncias deve retomar hoje, deve voltar a circular pelas ruas de Três Lagoas ainda hoje. Não tem previsão de horário, porém dificulta um pouco porque a gente sabe que infelizmente a demanda de atendimento realizadas pelo SAMU aqui em Três Lagoas é muito alta. Mas então é um comunicado de alerta e também já para avisar a população que precisar, se houver essa demora aí no atendimento, eventualmente é por conta disso. Mas entre em contato normalmente, 192 é o número do SAMU. Se for preciso, o SAMU já vai pedir o apoio do corpo de bombeiros aqui de Três Lagoas para não deixar a população sem o atendimento necessário. Volto com você, Rude. Rude.